A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para homenagear 69 mulheres cientistas e duas entidades de pesquisa de Santa Catarina, o Instituto de Estudos de Gênero e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A cenimônia foi no plenário do Palácio Barriga Verde e a iniciativa foi da deputada Luciane Carminati, procuradora da mulher no parlamento catarinense. O que nós queremos hoje é dizer que, além da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e do Instituto de Estudos de Gênero, nós temos 69 mulheres das mais diferentes áreas, que são uma amostragem de todas essas mulheres que estão em diferentes regiões produzindo ciência, intervenção. Então, nós queremos que as nossas regiões, que o nosso Estado enxergue essas cientistas. Essa questão de gênero que a gente destaca muito e que hoje, nessa sessão solene, ela fortalece o nosso espaço enquanto pesquisadoras, produtoras de conhecimento e produtoras de ciência, ela tem que ser sempre renovada. Então, eu espero que tenham mais edições dessa homenagem e que a gente possa também pensar, eu enquanto mulher negra, assumindo também os espaços dessa racialidade e dessa diversidade, que mais mulheres, não só negras, mas mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres trans, possam também adentrar esse espaço porque elas também são produtoras de conhecimento. Entre as cientistas reconhecidas pelo Parlamento estão professoras e pesquisadoras de universidades e outras instituições de todo o Estado. Elas receberam homenagem pelo trabalho, representatividade e legado na produção científica, nas mais diversas áreas do conhecimento. A pesquisadora Maria Elisa Máximo, secretária regional sul da Sociedade Brasileira para o Progresso na Ciência, recebeu a homenagem em nome da entidade. Os principais desafios se dão a partir de políticas públicas e ações afirmativas, principalmente no sentido da concessão de bolsas, de reconhecer o trabalho dos pesquisadores e suas posições de liderança na condução de grupos de pesquisa, de grandes projetos de pesquisa, enfim, e do desenvolvimento científico e tecnológico como um todo. Dados nacionais e internacionais reforçam que a participação feminina na ciência enfrenta barreiras. O relatório mais recente da Unesco de 2018 mostra que apenas 28% dos cientistas de todo o mundo são mulheres. Dados nacionais e internacionais reforçam que a participação feminina na ciência enfrenta barreiras. O relatório mais recente da Unesco de 2018 mostra que apenas 28% dos cientistas em todo o mundo são mulheres. Entre os prêmios Nobel relacionados com disciplinas científicas como medicina, física e química, apenas 19 mulheres foram premiadas, o equivalente a 3% do total. No Brasil, as pesquisadoras representam cerca de 40%. Oinqu show, as pesquisadoras representam зачем também a capacidade de lato? Muito obrigada!